Hoje vai ser uma festa, foi o Paraná, muito forte pra você É o teu aniversário, vamos desejar os amigos receber No felicidade, no amor e no coração Na sua vida, deixa sentimento e emoção Bate, bate, fala que a honra é descansar Agora todos juntos, vamos lá! 1x0 o Flamengo aí, o Flamengo e o Vasco ao vivo aqui na festa da Mastimoleira da Baia O Flamengo é o Flamengo, o Flamengo é o Flamengo O Flamengo é o Flamengo, o Flamengo é o meu maior prazer Vamos lidar, seja na terra, seja no mar Receber, eu venho, venho, venho O Flamengo é o Flamengo, o Flamengo é o meu maior prazer A lenda é o seu lugar, o Flamengo é o meu maior prazer A transmissão ao vivo aqui na festa A maioria flamenguista aí como sempre 1x0 o Flamengo Galera vai o delírio Mas não é só isso não aí A festa tem muito mais, né? Aí, piscina Piscina liberada Filmar muita piscina aqui não, né? Aí, o Brunão tá aqui Ó o Brunão aí Barzinho aqui De leve, né? Piscina tem que ser Aí, ó, Michel, aí, ó TJ aí da equipe Tamborzão Aí, ó Equipamento da mesma qualidade aí Adriano, eu contratou a galera aí Manda o telefone aí de contato aí, ó 964-124-1775-1 Então aí, quem quiser contratar Tamborzão aí, ó Esse é o melhor É o melhor É o melhor É o melhor Ó, qualquer área Tô com o chão Funk, putaria, pagode Fertanejo Aí, ó Aí, ó Isso aqui é Adriano, ó Aniversariante aí do dia, né? É a cabeça É a cabeça da batiboneira da paz É a cabeça da batiboneira da paz Aí, ó Adriano Quem é essa rapaziada aí, ó? Adriano, aniversário Parabéns, meu amor Parabéns, Adriano Geral e parabenizando a Adriana aí, ó Show de bola, Adriano Adriano, me mostra aí a galera aí, ó Isso aqui é do Cronkowski, meu amigo Cronkowski, da Cronkowski Cronkowski, da ciboleira da paz Todo mundo gê, que tá cheio Vem mulher, vem galopando A equipe tá gostando Vem mulher, vem galopando Mostra aí, mostra aí, mostra aí Cavalo em fico danado, galopa de frente, galopa de lado Cavalo em fico danado, galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma, ela toma, ela vai pra trás, ela toma, ela toma Ela vai pra frente, ela toma, ela toma, ela toma É minha Madonna aí, Adriana aí É o bebêzão aí, ó, bebezão Ela vai pra frente, ela toma, ela toma Galopa, 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 galopa Foi sentar e revolver, galopa, galopa, galopa O que se for é o retorno? É isso aí mesmo? Tranquilo É a devarta Galopa aia Galopa aia Galopa aia Galopa aia É perdido É perdido É perdido Olha o Daniel aí Olha o Daniel aí Olha a galera aí Olha a paliminha aqui Olha o bombinha aí Olha o bombinha aí Bombinha vem pra nele O dominado Aí o menino tá doido ali, ó Só pra dar um climazinho Mas tá nessa bisquenta, hein Vamos rodar, vamos rodar Só pros covardes Vira aí, ó 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 Só pra dar um climazinho, ó Olha aí, ó Vamos rodar Vira aí, ó Todo de bola, é união Postado É uma malcriada de cascaduras Onde dói? Vamos rodar! No chão da sacanagem, no chão da sacanagem, no chão da sacanagem Equipe! Orro! Transmossão enlouquecido de longe! Vai rolar o climazinho mais tarde, vamos lá ficar doido! Não tem coisa boa pra rolar ainda, vamos que vamos! 1 no bando! O borde passou! Fuzz, Fuzz ann, Ruzz, Tanco 눈,amenha O baile está sempre rotado, eu trabalho é pro bravo Eu trabalho é pro bravo, eu trabalho é pro bravo Eu trabalho é pra cara, namorado pra 33 Barataparu rolês do lado Olha aí relegou aí ó Vamos lá. O Jogo Oeste também tá na praça, hein? Tem uma bola. Fica na batibola, hein? Tem uma Oeste aí, ó. Faz convidado. Meu valeu, gente. Olha, olha. Aí vem lá o prestigião daquela engraçada Adriana. Adriana, show de bola. Olha a magia aí, ó E aí, o balde tá cheio O balde tá cheio E aí, esse ano vem aonde? E aí, o balde tá cheio 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 O balde tá cheio O balde tá cheio E aí, 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 o balde tá cheio Olha só O balde tá cheio E aí, 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 o balde tá cheio O balde tá cheio E aí, o balde tá cheio O balde tá cheio O balde tá cheio O balde tá cheio E aí, o balde tá cheio 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 O balde tá cheio